Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Contigo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imensa o time Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol O que está rolando agora é uma partida Futebol O meio campo é o lugar dos fracos Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O que está rolando agora é uma partida de futebol O que está rolando agora é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Bola pendurada na parede do parque Vivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imensa o time Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé, o escalco O tapete da realeza é verde Olhando para a bola, eu vejo o sol O que está rolando agora é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O primeiro é um homem de elástico Os zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol E por falar em pequenos talentos Olha só o Cassiano de 8 anos Lá vai ele, passando por todo mundo e fazendo gol A alegria foi tão grande que até a caneleira caiu Eita felicidade! Pode ilustrar a chuteira do menino Ô Cassiano, não era pra sentar não, rapaz Ah, deixa eu pra lá Cassiano, você caiu na rede do Bahia Esporte Que o diga Cassiano Que aos 10 anos de idade Já soma 6 anos de carreira Dribar, tocar E pra cima dos caras e fazer gol Quer ser goleador? Quero E quem é que é o teu ídolo assim do futebol? Cristiano Ronaldo Você quer ser igual a ele? Quero E quem é que é o teu ídolo assim do futebol? Aメdeia E atender E a construção E E E E E a E E E O que é isso?